De volta com o primeiro impacto, agora 6h48 e olha, com uma dica muito legal que eu faço questão de compartilhar para você que busca qualificação profissional em diversas áreas. A procura por alguns cursos de certificação cresceu muito nos últimos anos e essa alta se deve à retomada da economia depois da pandemia. E a FK Cursos, ou seja, Ferramentas Kennedy, nasceu para oferecer aos profissionais de hidráulica, pintura, construção civil e muitos, né? E há outras possibilidades de aprender técnicas que capacite para o mercado de trabalho. Esses treinamentos são de graça, presenciais, ou seja, você aprende fazendo e sai de lá já com o certificado. Além de ser uma ótima oportunidade de você conhecer muita gente do mercado, esse curso acontece em parceria com marcas que são referência no mercado. As inscrições para a segunda turma do curso de instalação de água quente, CPVC e PPR a Manco ainda estão abertas, hein? O evento acontece no sábado, dia 29, na capital, na unidade do Rebouças. Você ficou interessado? Então, para mais informações, acesse o site materiais.ferramentaskennedy.com.br barra FK de Ferramentas Kennedy Cursos. Está aparecendo exatamente aqui embaixo. Tudo isso a gente explicando para você, dando aquela ajuda, aquela mãozinha, que você sabe que sempre pode contar com o primeiro impacto.